Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam experimentando a maior paz, que vocês estejam no estado de alegria, com muita felicidade. Bom, como vocês sabem, eu sou professora Rose Vânia, sou professora de geografia, mas antes deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, estou trajando um jaleco branco, com uma blusa na cor ferrugem, uso um óculos vermelho, atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, tem a logomarca da Secretaria Municipal de Educação, tem uma frase sem caminhos da educação e muito bem acompanhada na presença de Cristiane. Ah, deixa eu falar um segredo para vocês, ela gosta de ser chamada de Cris, tá? Então, gente, com muito carinho vamos iniciar a aula de hoje, como vocês sabem, a aula do oitavo ano e a nossa segunda aula. Sejam bem-vindos à aula de hoje, espero que você possa aproveitar da melhor forma possível, né? Hoje, nós, né, qual será o tema, né, que nós vamos trabalhar hoje? Essa imagem aí, né, já dá até uma ideiazinha, né, do que a gente vai falar, mas vocês sabem, né, que antes nós já chamamos atenção a algumas características, né, conceituais referentes à geografia, né, que é bastante importante a gente trabalhar, elas falamos sobre a regionalização, essa divisão do mundo, né, dos continentes, o agrupamento desses países, justamente para você ter uma noção melhor da aula de hoje. Aí a Pro botou essa imagem aí, né, com algumas peças, né, quem joga xadrez deve ter matado logo na hora, né, que eram algumas peças do jogo de xadrez, que é um jogo que precisa, né, de muita estratégia, de pensar bastante como é que você, né, vai agir. Então, tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, né, que é da gente falar da geopolítica, a Pro passou demais, a Pro está, hoje está animada. Então, a geopolítica mundial e as relações internacionais. Então, quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando de estratégias, de forma de governar, de como você vai lidar ali para conquista de territórios, ou para manter a soberania ali daquele território, e quais são, né, esses órgãos responsáveis para que isso, né, ele se mantenha ali funcionando. Então, vocês estão vendo aí um mapa e tem, assim, essas, né, bandeirinhas sinalizando. Então, tem, quando a gente fala, né, de geopolítica, a geo tem a ver com geografia e política tem a ver com todas essas escolhas, esse planejamento, né, essas organizações, essas leis, porque a política está em tudo, né, gente. Então, vamos entender como é que isso se dá num espaço mundial, né. Bom, aí, né, de cara, logo, né, a gente começa, né, falando o que é geopolítica. Esse é um termo, gente, que foi criado, baseado na obra, né, Geografia Política de Friedrich Hatzel, de 1897. Isso mesmo, de 1897. A partir daí, o alemão Karl Rochfer e o britânico, né, Ralf Forte, né, Mackinder, fundamentaram e delinearam a geopolítica clássica. Então, é essa que a gente conhece hoje, né, como é que esses países se relacionam, quais são, né, os órgãos que regulamentam isso, quais são as ações, né, que eles tomam para manter essa soberania, para manter a proteção ali, né, do seu país. Eles, né, tudo está dentro dessa ideia de geopolítica. Quais são os programas, né, mundiais, tipo assim, relacionados com relação ao clima, com relação às questões da fome, alguns problemas relacionados, né, área de saúde, tudo está dentro dessa ideia da geopolítica clássica. O ideal principal, né, é de valorização do território. A ideia principal é valorizar esse território, é você proteger, é você manter ali e ter o maior número de relações com outros países que venham a favorecer também, né, o seu desenvolvimento. Então, o que seria geopolítica? É a ciência que estuda, né, estratégias de Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e a sua inserção no plano internacional. Então, como é que eu vou fazer a minha nação, o meu país, né, crescer ali, aquele Estado-nação crescer? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para atingir o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento econômico, né, de modo geral, ou para sanar questões como as desigualdades sociais, né, a questão do analfabetismo, questões ligadas à área de saúde. Então, tudo isso são estratégias que o Estado, né, estuda, que o Estado organiza para administrar melhor esse território, né. Aqui vocês estão percebendo, né, essas mãos dadas, que é exatamente essa ideia de relação, de acordo, de cavalheiros, né, de um país, né, ajudar o outro nesse processo aí de construção dessas estratégias, né. Porque ninguém consegue sobreviver sozinho. Todo país precisa ter uma relação, nem que seja somente econômica, com outro país lá, né. Até porque não produz tudo, não tem todos os tipos de materiais, e a gente precisa estar tendo essas trocas através das importações e das exportações, das mercadorias, dos serviços de tudo. Vamos lá? Agora que você já sabe o que é que é, aí a gente vai observar, né. A primeira pergunta é, o mapa político do mundo está definido? Está definido? Você sabe ali se está definido? Quantos países aí tem, né? Quantos são realmente reconhecidos? Então, reconhecidos hoje, nós temos 193 países. Mas nós temos no mundo 197 países. Por que essa dúvida, né, de saber exatamente quantos países nós temos? Primeiro, porque existem alguns, algumas nações, né, alguns povos, que eles estão dentro de outros países, que não têm o seu próprio território. Alguns outros que formam um determinado país, ele também, às vezes, é composto de vários países. A exemplo, né, do próprio Reino Unido, né, que você tem a Inglaterra, você tem o país de Galos, né. Então, de qualquer forma, você percebe que é um pouco complicado, de acordo com a própria geopolítica, você dizer hoje quantos países vocês têm, existem. Então, eu coloquei aqui alguns, né, que são países que não têm lá, né, o seu próprio território, os bascos, os curdos, né. Os bascos aqui, né, na Europa, mais precisamente ali na região da França, os curdos lá na Turquia, os palestinos, né, lá no Oriente Médio, os tibetanos aqui, né, na Ásia. Então, de qualquer forma, esses são povos que estão espalhados aí pelo mundo. Eu coloquei, né, em alguns cantos, mas eles estão espalhados pelo mundo, ele tem suas características sociais, tem o seu povo, tem sua cultura, tem sua própria língua, mas que eles estão dentro de outros países e eles não podem exercer, né, sua soberania, porque eles não têm ali o território. Então, tudo isso são conflitos que precisam ser administrados para chegar na hora e dizer que são tantos países. Então, essa é a situação atual hoje. Reconhecidamente, nós temos 193 países, mas a comunidade, né, internacional aceitam que nós temos pelo menos 197 países. Durante o bom tempo era um só 192, mas agora, né, mais um passou a ser reconhecido. Então, para que a gente estude essa geopolítica, a gente precisa entender alguns conceitos básicos dentro da geografia, né, que eu sei que você já está craque, já estudou ele, já vem estudando esses conceitos lá, já desde o sexto ano, né, então a gente já tem uma noçãozinha. Então, vamos só relembrar, né, o primeiro é Estado, conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou uma nação. Então, você aqui, nesse caso, a gente está entendendo Estado, né, no espaço maior, não só aquela divisão, né, política dentro de um país. Então, esse conjunto de instituições, né, de Estados, a exemplo, né, do Brasil, a exemplo dos Estados Unidos, eles ali dentro do campo político e administrativo, eles organizam aquele povo, aquela nação. Então, aí tem o governo, né, representado pelo poder executivo, tem o poder legislativo, né, da questão que criam ali todas as leis, tem o poder judiciário, né, que é aquele que vai praticamente, né, cobrar e julgar, né, a aplicação dessas leis. Ele é o que vai dar aquela soberania ali, que você diz que aquele espaço, ele tem um poder, ele tem alguém que controla, que comanda ali aquele espaço. O povo, esse talvez seja o conceito mais fácil, né, que todo mundo entende, é aquele coletivo humano com características comuns, como língua, religião, todos aqueles aspectos culturais, né, desde os aspectos folclóricos, né, de crendices, dessas coisas que a gente tem, tudo ali está ligado ao povo. Característica até, alguns povos, né, tem características de cabelo, de pele diferente, mas hoje a gente sabe que com o processo, né, de miscigenação, isso já é um pouco mais difícil, mas tem alguns povos ainda, né, exemplo, né, dos japoneses, dos chineses, que você olha assim, e a gente já tem, né, uma noção de onde é esse povo só olhando para eles. Mas a grande maioria do resto mesmo do planeta, o próprio processo de miscigenação já deixou eles assim, né, o povo muito parecido, bora dizer. Então, os aspectos culturais, essas características mesmo, de cada lugar, da língua, da religião, da comida, do tipo de música, do comportamento, das relações familiares, é que vai dar a característica do povo ali daquele espaço, né. E o outro conceito é território, é a base física sobre a qual o Estado exerce sua soberania, ou seja, é o espaço mesmo, esse aqui é o meu espaço, é o meu território, é o meu lugar ali, né, é formado pelo solo continental, ou seja, todo aquilo ali do continente, a parte, né, das terras continentais, a insular, que são as ilhas, né, o subsolo, que é o que está, né, abaixo do solo, o espaço aéreo, que não pode, né, sobrevoar as aeronaves para entrar, tem que pedir permissão porque está no nosso território, e o espaço marítimo, a gente tem um pedaço do mar, que pertence a esse território, ou seja, o território que for, né, no caso do Brasil aqui, a gente tem um pedaço do mar que é da gente, né, é soberano, é nosso, e tem um espaço, né, geral, que os navios, as embarcações podem transitar, sem estar precisando pedir autorização. Então, todos esses espaços aí, a gente tem, no caso do Brasil também, aqui na insular, a gente tem a ilha, né, de Fernando de Noronha, que até para você entrar na ilha, você sendo, precisa, né, de algumas autorizações ali, por conta do espaço, que é protegido e tudo. Então, gente, esses são, né, os conceitos básicos. A partir do momento que você entende, né, o que é esse Estado, o que é esse poder político, esse, né, essa administração ali, é o governo, bora dizer assim, né, que toma conta desse povo, toma conta dessa nação, que cria leis, e que torna a gente, né, ali, bora dizer assim, é atuante naquele lugar, né, quando a gente junta com o povo que mora, né, nesse Estado, e que a gente tem a nossa, digamos assim, a nossa base física, né, o nosso território, a gente já tem uma ideia, né, já de Estado, nação. Outro conceito importante também, né, dentro da geografia, é o conceito de país. A Procoloco logo aqui, né, o nosso país, ele está escrito em inglês, né, porque a gente sabe que o Brasil em português é escrito com S, né, mas internacionalmente ele é conhecido, né, com Z. Então, é um determinado território social, político, geograficamente delimitado, habitado por uma população com cultura comum, ou seja, a gente quase que praticamente juntou todos os outros conceitos, por isso que a Pro deixou ele separado, para a gente dizer que o nosso Brasil, né, o nosso país, que é mundialmente conhecido, tem essa característica aqui, né, de delimitação, né, que a gente, né, faz, né, fronteira com vários países, né, da América do Sul, somente dois, que é o Chile e Equador, que a gente não faz, né, então, essa característica de povo, que é o povo brasileiro, isso eu estou falando do Brasil, mas poderia ser dos Estados Unidos, da França, da Bolívia, de qualquer outro país, né, e ele é habitado por um povo que tem suas características culturais, e que no caso da gente, né, que é um país de extensão continental, a gente praticamente tem em cada região cultura totalmente diferente uma da outra, né, e isso daí é um privilégio de país que tem uma extensão como a nossa, né. Então, vamos lá, agora que eu já aprendi esses conceitozinhos importantes dentro da geopolítica, vamos falar um pouco sobre essas relações entre os países, né, essas relações internacionais. Então, dentro dessas relações, ou seja, né, esses acordos, essas transações econômicas que a gente tem, elas podem ser bilaterais e multilaterais. Bilaterais já dá a ideia, né, de dois países, né, então, o que que ele se baseia em vários interesses comerciais, no caso, a parte da imigração, a segurança internacional, entre outros. Então, esses acordos comerciais que são os mais comuns da gente ver, então, a gente produz determinado tipo de coisa lá, né, o trigo, o milho, o que for, a carne, e quando você vai comercializar com outro país, tem as regras, tem os acordos que são feitos, olha, nós vamos comprar, mas a gente vai ter X de tarifa, a qualidade do produto tal, no tamanho tal, com o próprio produto, né, de tantos, vamos dizer assim, MLs, ou de tantos quilos, tudo isso está ali relacionado, já vem bonitinho, todo arrumadinho, com relação também à imigração, quem pode entrar, quem não pode entrar, recentemente, agora, né, nesse período da pandemia, nós observamos que vários países botaram restrições para entrada de imigrantes, né, e aí, boa parte delas, agora, já até, né, em Brasília, já se encerrou, dentro de quando você tem o passaporte principal, né, que é a vacina, que antigamente era o passaporte mesmo, aquele documento que você, né, apresenta para entrar nos outros países com a liberação, dizendo quantos dias você vai ficar, hoje, junto a esse passaporte, nós temos o passaporte da vacina, então, esses são acordos, que, no caso esse da vacina, ele é um acordo, vamos dizer assim, né, com vários países, ele não é só bilateral, com vários países, alguns países, eles realmente têm acordos bilaterais, que eles ali, entre eles, ou eles proíbem uma determinada entrada de imigrantes, ou eles, né, liberam, no caso, né, os Estados Unidos e o México ali, tem uma relação entre eles ali, que quase não é permitido, né, a entrada de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos, e tem uma série de conflitos referentes a isso. Já os acordos, né, multilaterais, que já envolvem vários outros países, né, se caracteriza pela obrigatoriedade de adesão às regras por todos os participantes. Então, não é mais um acordo só entre dois, né, representantes de países, ou chefes de Estados, né, como a gente chama. Ali já vão envolver vários chefes de Estados. Recentemente, também, tivemos um, né, onde vários países se reuniram para falar sobre questões do clima, por exemplo. Então, não são só aspectos econômicos que eles falam, não são só aspectos comerciais, e nem relacionados à imigração. Também tem aspectos relacionados ao meio ambiente, coisas também envolvendo, né, a segurança. Então, tem uma série de coisas que vão envolvendo. Por exemplo, agora, com a pandemia, foram acordos que praticamente todos os países tiveram que adotar. Então, essas relações podem ser apenas, né, entre dois países ou entre vários países. E que, de certa forma, acabam impactando, né, a vida das pessoas de ambas as nações ou de várias nações, como a gente está falando aí. São vários acordos que, se você tiver curiosidade, é só fazer, né, uma pesquisinha rápida aí e você vai lendo, né, vai tirando suas dúvidas do que você mais se interessar. E esses países, que eles têm, né, digamos assim, essas relações multilaterais, eles têm alguns órgãos, vamos dizer assim, algumas organizações que ajudam a regulamentar isso. O único probleminha é que tanto o FMI como o Banco Mundial como a ONU, eles são, de certa forma, controlados pelos países ricos, né? Vocês já entenderam, né? Então, dentro de um cenário geopolítico, com geoestratégias, os países ricos é quem comandam, né, essas organizações, essas três que vocês estão vendo aí. O Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, o Banco Mundial, né, que agora está atrelado também, né, o BID está atrelado a ele, e a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Tem várias outras, né, que a gente poderia estar colocando aí, principalmente até ligada à ONU, né, como a Unesco, como a FAO, né, que é relacionada a questões sociais, né? Então, o FMI, qual a função dele, né, pelo fato de ser um fundo monetário, é emprestar dinheiro para as nações. Mas, para ele emprestar esses dinheiros, os países têm que cumprir algumas exigências. E essas exigências, né, às vezes custam até mais caro para botar elas em dia. E, às vezes, acaba maquiando também, para que pareça que atendeu, e, na realidade, né, só deu uma maquiadazinha ali para que o inglês, vejam, bora assim, quando a gente vai para inglês ver, não tem a expressão aqui que a gente diz isso. Então, o Banco Mundial, que já está ali, né, junto com o BIRD, relacionado a essa questão de desenvolvimento também, tem suas regras para poder, né, emprestar. E a ONU, a gente talvez seja de todas essas organizações internacionais, a que a gente mais ouviu falar, né, recentemente, que ela estava muito ligada a essas questões, né, da pandemia, da Covid-19 ali, atuando entre os países, observando quais serão as ações, se realmente estavam tomando cuidado com todas aquelas prevenções que precisavam ser feitas para que a gente saísse. O Brasil mesmo sofreu um pouquinho, porque ficou um tempão, né, com os índices muito altos, então ficou muito no olho, né, bora dizer assim, da ONU, mas até que baixou, né, esses índices agora, e com fé em Deus vai, né, bora dizer assim, continuar baixando esses índices. Então, em virtude dessas relações todas, durante, né, o período, né, do pós-guerra, o mundo foi dividido, né, de forma bipolar, como o próprio nome já está dizendo, bi, né, dois, eram dois polos, de um lado a gente tinha a União Soviética, e do outro lado a gente tinha os Estados Unidos. Os Estados Unidos representando os países capitalistas, e a União Soviética representando os países socialistas, né. Aí eu tinha um período, né, bora dizer assim, né, de pós-guerra, com concentração de poder, e aí esses países ficaram demonstrando, né, durante esse período, quem é que conseguia, né, polarizar mais o mundo economicamente. Passou esse período, né, bora dizer assim, né, logo depois de 1991, com o fim do bloco, né, socialista acabou, né, esse bloco socialista, as nações se dividiram, né, eles já estavam um pouco arrasados por conta desse período, né, da Guerra Fria, já tinham vindo já, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, já vinha já com problemas econômicos, e aí esse bloco rachou. Então, se instalou uma nova ordem mundial, que é o que a gente chama, né, do mundo multipolar, ou seja, não tinha mais dois polos, eu já passei a ter vários polos. E aí, outras zonas de interesses começaram a surgir, como a China, como o Oriente Médio, né, os polos principais eram os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão, e tinham outras zonas aí de poder, como vocês estão observando. Então, o mundo, ele já não era mais dividido, né, entre capitalistas e socialistas aqui, só para vocês entenderem, nesse período, né, todo esse espaço aqui, verdinho, era o espaço, né, bipolar, né, representado pelos países capitalistas. E esse vermelhinho aqui, o espaço bipolar representado pelos países socialistas. E aqui eu coloquei, né, algumas informaçõesinhas, como a crise soviética, marcou o fim da Guerra Fria, outro momento também foi a queda do Muro de Berlim, o desmembramento, né, da União Soviética, também foi outro fator. E o próprio fato, né, dela desmembrar, fez com que vários outros países perdessem, né, a sua referência, né, só para vocês entenderem, né, ela, por ser o, digamos assim, né, o polo central, ela praticamente, né, ditava as regras econômicas do restante dos países socialistas. Então, vários países socialistas, quando chegou isso tudo, o que que ocorreu? Vários países socialistas aderiram à economia de mercado, que na realidade é a economia dos países capitalistas, né, onde tem a livre concorrência, tem a questão do lucro e tudo. Então, totalmente diferente do que eles tinham antes, né. Aqui, só para vocês perceberem, esse mundo multipolar, onde eu tinha aqui a influência dos Estados Unidos, né, olha toda essa partezinha aqui, né, laranja, a influência dos Estados Unidos, a influência da União Europeia, e a influência, né, do, da área do Japão. Então, vocês percebam que essas outras, que como, né, já foi dito, essa outra parte ali, né, representada pela União Soviética, pela China, eram os outros espaços, mas os principais eram esses três aqui, que vocês estão vendo, né. Tem aqui uma outra divisão, né, em países do norte e países do sul, é uma linha que não é reta, mas tudo que estava acima desse país aqui, era considerado, ou dessa linha aqui, era considerado países ricos, e tudo que estava abaixo dessa linha, considerado, né, países pobres. percebam que ela faz essa curva inteira para botar, né, a Oceania dentro da ideia de países do norte. Então, esse é o mundo multipolar, e foram tendo vários polos, não ficou somente, não ficaram somente nesses três, foram vários polos, né, ao longo da, da história. Bom, o que que a gente, né, deve chamar a atenção nessa aula de hoje, principalmente, é para a gente entender que essa geopolítica mundial, transformam esses espaços, onde você vai perceber que os países polos, né, que as áreas polos têm um alto desenvolvimento industrial, sua população tem um, de bom, né, a ótimo padrão de vida, eles não, quase não enfrentam, né, não vou dizer que não enfrentam, quase não enfrentam problemas, né, de fome, problemas de, de analfabetismo, problemas relacionados à saúde, então eles têm um padrão de vida muito alto, bastante elevado, nesse aspecto aí. Já os países do sul, que são, alguns deles, emergentes, né, ou seja, que estão começando esse processo de industrialização, eles têm, vamos dizer assim, né, uma função intermediária aí, então faltam muitas coisas, como emprego, né, quase todos eles estão passando por esse problema do desemprego, então falta emprego para o povo, se falta emprego, todos os outros fatores atrelados, né, essas questões econômicas vêm junto, como a fome, como violência, como a questão, né, do analfabetismo, porque muitas dessas pessoas deixam de estudar para poder, né, fazer ali aqueles empregos temporários, que aqui no Nordeste a gente chama de bico, né, então vive toda uma situação ali conflituosa. Existem, né, embalizam assim, continentes, às vezes, que vários países, a exemplo, né, da própria África, vários países passam por muitas necessidades e que, às vezes, esse olhar geopolítico mantém eles ali daquele jeito, porque é estrategicamente interessante, né, economicamente, para eles continuarem no poder do jeito que eles estão. Então, a geopolítica, ela envolve essa série de questões, com essa série de órgãos aí, que acabam até cristalizando, que acabam mantendo essa situação de desigualdade entre os países. Então, existem países que até hoje ainda sofrem na interferência de outros com vários conflitos, principalmente ali no Oriente Médio, virou, mexeu, tem aquela, né, toda aquela problemática ali do petróleo, a gente tem situações relacionadas também a aspectos ambientais, como no caso do próprio Brasil, que a gente vive, né, essa situação de desmatamento, de roubo, de materiais genéticos, de animais, de tudo. Então, essas questões geopolíticas, elas envolvem tudo. E essa geopolítica mundial hoje, que a gente, infelizmente, está vivendo, onde boa parte dessas relações internacionais favorecem muito mais os países ricos do que os países mais pobres, elas acabam perpetuando essa situação de país do norte continuar sendo do norte, é altamente desenvolvido, com, mesmo enfrentando alguns problemas agora, porque o problema do desemprego também está chegando a eles, mas não é com características semelhantes, né, a nossa, porque a gente praticamente enfrenta muito essa questão do desemprego, porque a gente não tem a qualificação que o mercado está pedindo agora. Já eles têm essa qualificação, mas faltam realmente as vagas no mercado de trabalho. E o fato também deles já serem altamente, né, industrializados, mecanizados, essa situação também, né, vem se agravando, principalmente porque boa parte deles mandaram essas empresas, né, para, para os países emergentes ou para países onde tinha matéria-prima ou mão de obra, bora dizer assim, mais favorável para que eles lucrassem mais. Então, a gente, né, falar de geopolítica hoje não tem como você também não atrelar, né, questões sociais. Então, é tudo, né, essas relações, elas envolvem desde questões sociais, questões econômicas, questões territoriais, que são muitas, né, exemplo lá, né, do Oriente Médio, aquela, aquela briga intercessante lá, né, dos israelenses para essa conquista, né, do território que a gente virou, mexeu, tá tendo ali, né, falando um pouquinho ali sobre aquela questão da faixa de gás, a questão dos imigrantes europeus, a questão dos imigrantes, né, americanos para poder entrar ali nos Estados Unidos, tudo isso está dentro dessa política. Então, é um terreno vasto que você pode aí, né, se tiver curiosidade, interesse referente a isso, tem vários campos que você pode ler. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula de hoje, foi uma aulinha rápida para um tema muito grande, muito polêmico também, até, né, porque mexe com uma série de interesses. Bom, né, obrigado por ter ficado, né, com a gente aqui até agora, mas, de qualquer forma, eu agradeço muito. Se você quiser, né, ter umas leituras melhores, assim, referente a isso, a Pro tirou muita coisa, né, desse livro aqui, né, do Araribá Mais, né, Geografia, do volume 8. Então, você querendo, né, fazer essas leituras, ele, né, tem uma leitura bem leve, bem legal, então, a Pro recomenda essa leitura aí. Um beijão para vocês, gente, até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.